Concretizando-se os resultados que temos de estimativa, nós deixaremos de estar numa terceira posição isolada, que tínhamos de 125%, uma dívida de 125% do produto, para uma dívida que se situará em cerca de 115% do produto, menos 10 pontos percentuais num só ano. E o que é que isso significa? Significa que nós deixamos de ter esta terceira posição isolada e vamos ficar colados, vamos ficar integrados num pelotão que tem a Espanha, a França e a Bélgica. O acordo tem como mérito fundamental o ser um acordo, primeiro existir, o que num contexto político e económico como estamos a viver tem um valor importante em si, tem um valor importante na estabilização das perspectivas de rendimentos e no fundo colocar uma âncora sobre evitar no nosso país, por um lado, o alimentar de um ciclo infracionário próprio, isso é de maior importância, mas também de assegurar a médio prazo o crescimento dos salários no produto. Sim, há novidades. Os primeiros 500 mil beneficiários vão receber já os 125 euros nesta quinta-feira e a partir desta quinta-feira cerca de 500 mil processamentos são feitos por dia, o que nos faz estimar que nós em cerca de 10 dias conseguiremos fazer a generalidade dos pagamentos daqueles que têm os IBANs válidos. Eu neste momento não queria prestar mais declaração sobre isso, o Secretário de Estado da Energia poderá prestar, mas o país tem uma capacidade de abastecimento que tem significado, é preciso ver exatamente quais são os calendários que depois irão processar a regularização, processar, no fundo, as entregas que estão contratadas.